Vigilante Mais Saúde Roberto, ainda em relação à questão da vacinação, uma das dúvidas que muitas pessoas têm é em relação a quantas doses, por que uma é apenas uma dose, a outra é duas doses, e depois que a pessoa tomou a vacina, quanto tempo, eu posso dizer que ela já está imunizada, porque às vezes a pessoa acha que tomou a vacina hoje e amanhã ela já vai para a festa e já vai aglomerar, e o Roberto já falou que não é assim. Mas qual seria o tempo do fármaco fazer a reação dentro do nosso organismo? Bom, primeiro que essa questão de duas doses, uma dose, depende do laboratório que produziu a vacina. A definição do número de doses e da quantidade do princípio, vamos falar o IFA, que está na moda hoje, o insumo farmacêutico ativo, e a concentração do IFA depende muito do laboratório que produziu cada vacina. Então, nos testes clínicos de fase 2, que é quando a gente decide qual vai ser a dosagem desse IFA e quantas doses vão ser necessárias tomar, a vacina, a Coronavac, ela se mostrou produzindo mais imunidade quando a pessoa toma uma segunda dose, depois de 14 dias que ela tomou a primeira dose. Então, a Coronavac vai ser aplicada uma dose hoje e daqui 14 dias outra dose. O intervalo ideal é de 14 a 28 dias. Para quê? Para que a gente atinja o nível de produção de anticorpos que sejam condizentes com a imunidade. Ok? Diferente da AstraZeneca. A AstraZeneca, o adjuvante dela tem mais potência. Então, com uma única dose, você aumenta o número de anticorpos, ou seja, já promove a imunidade. E a média de tempo para que as pessoas comecem a apresentar esse anticorpo depois que tomou a vacina é 14 dias. Mas média é aquele negócio. Eu posso estar com 7 dias com anticorpos, você pode estar com 21. Então, por isso que a gente fala média, né? Média, ela tem um grande problema. Ela abaixa quem está alto e sobe quem está baixo. Então, a média de 14 dias após a segunda dose, se a vacina for duas doses, já apresenta imunidade. Tá certo. Bem, então, para você que tinha dúvida em relação à dose, né? Quanto tempo a pessoa fica imune, está aí a informação do nosso professor Roberto. Dilante Mais Saúde.